Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Negócio Indica Estamos aqui, vou abrir meu restaurante japonês, eu conto com a presença de vocês toda segunda-feira Banzai Sushi é o nome do meu restaurante E conto com vocês pra já deixar o like e já se inscrever no canal, toda segunda-feira é dia de sushi Vamos lá, mesmo esquema dos outros jogos de comida e vamos tentar aqui Talvez os comandos sejam um pouco diferentes, né? Bem-vindo ao Sushita, não, é Banzai Sushi Eita, esse aqui é diferente, agora ferrou Como é que eu vou lembrar disso tudo depois? Pra mover o cursor pra direita e pra esquerda Ah, tá, aqui pode ser isso aqui e isso aqui Pra pegar algum aumento, é alimento Coloca aqui no arroz e coloca aqui no tapete Mova o cursor direita e pega no salmão Eita, isso aqui é mais complicado, hein? Ela tem que cortar Ah, eu acho que o barco cheio sozinho Chá Como é que eu vou preparar o chá branco? Pressione L Tá, beleza Maluco, esse aqui é um pouco diferenciado, hein? Pera aí, vamos lá Já tô aqui Ah, tem arroz, com certeza Ele rola, eu acho que são dois, tem que botar dois Você preparou esse sushi corretamente, ninguém vai comprar Note que isso vale custar algum dinheiro Ah, tá Mas tem duas listas ali Então vai ver que é só um Tinha dois sushis ali, então eles já estão roubando já Ah, pra roubar tá bom Cara, é automático, pelo menos eu não preciso entregar Ah, menos mal isso daí O chá eu tenho que entregar Mas eu já vou deixar o chá pronto, dane-se Bom, tá É O restaurante japonês é um pouco... Ó, novo Já tem novidade, isso eu gosto Novo desbloqueio Laço de nori Tá bom Vamos pro próximo então 1,40 Laço de nori Será que... Bom, eu acho que todo mundo leva arroz Aquilo ali que deve ser o laço de nori, né? Galera, essa é a minha coisa avançada Tô vendo, cara É um pouco complexo isso Eu vou te dizer Aquilo ali é o chá branco Tá, tudo bem Servir o chá branco Vou fazer outro Cara, esse aqui é muito complexo, cara Quer dizer, ele não é muito complexo Mas é um pouco complexo sim Eu vou fazer o chá aqui Acho que eu tenho que usar óculos pra esse aqui Porque você tá vendo Eu acho que tudo vai levar arroz, né? Eu acho, pelo que eu tô vendo aqui Bom, pelo menos tudo leva arroz nesse comecinho Esse eu tenho certeza Essa enrolada tá lenta, hein? Eu tenho que expirar o barquinho e chegar no cliente Pelo menos eu não tenho que apertar o A até lá Tudo bem Esse aqui é o... Calma Zerei, zerei Meus primeiros clientes do sushi bar Oh, sushi bar é o nome do meu nome É banzai bar Banzai Camarão agora Shrimp Camarão Banzai sushi Vamos lá Desbloqueou o camarão Eita Já vou precisar de outro negocinho desse aqui Vou fazer os dois chazinhos e eles que se matam Camarão Chá servindo Ah, esqueci que tem que apertar o negócio Pera aí Eu só posso deixar um chá pronto por vez Não posso deixar dois Maluco É um pouco complexo realmente Misturando tudo Mas já posso deixar um arrozinho aqui Então eu já vi que dá pra botar dois camarões Dá pra botar dois sushis então Na parada Ah, já tinha feito outra ali Já tem outra ali Vai chegar nele Cara, é assim Vou te falar Legal, é um pouco complexo A complexidade do negócio é muito grande Já vou deixar arroz aqui dentro Salmão Enrola É bom que eu não tenho que entregar Mas ele tem um delay de tudo isso Ele entrega lá, vai pra lá, vai pra cá Pronto E é, completamos mais um aqui O pessoal tá sendo bem atendido Acho que eles vão voltar E já conto Comecei deixando like aqui Pra nossa sushi bar funcionar Sushi bar Banzai sushi Funcionar Ih, agora tem a fitinha A fitinha no camarão Maluco Tem que ficar de olho São dois minutos É um pouco mais complexo Vamos lá Vamos fazer logo aqui a bebida Com o camarão E já manda ver E já entrega E já faz aqui E já faz outro Só faz um de cada vez, cara Não posso fazer errado Deixa lá que vai chegar Cadê? São cinco lentes agora que eu tenho Quatro Deixa eu pegar aqui A gente vai me roubar Aí salmão Com a fitinha Esqueci Tem que apertar Pra poder rodar o negócio Só faz um chá De cada vez, cara Preciso aumentar isso Já fiz um chá Já mandei pro cara Já foi Faltam só dois Cara, tem que ficar meio É um pouco Tem a fitinha Só vamos Eu acho que esse aqui A complexidade Não é Não é o volume de pedidos Talvez uma hora vai chegar Talvez, não sei Mas aqui só tem espaço Pra dois Não consigo fazer mais De dois pedidos De uma vez Tá, Angel? Eu acho que isso daqui Ó, a variedade Agora apareceu Um negócio ali Panqueca Panqueca É um novo enroladinho Vamos lá Eita, lelê Mas tudo tem arroz A fitinha vem pra cá Foi esse Arroz pra cá Puxa o arroz Meu irmão Não vão brincar não Vai vir esse Com certeza Não Até que o chá É rápido O demorado É essa enrolada Aqui Deixa eu pegar logo Minha grana Tô ganhando Tô ganhando uns bônus Aqui de Eu tô acendo rápido Pô Eu tô Lentidão Só esses barquinhos Aí, pô Esses barquinhos São lento pra caralho Tô ganhando bem De Burjeira Que eu tô muito rápido Ó Pode botar tudo junto Pode Ih, não pode Ih, agora Não sei o que vai acontecer Eu errei Ah, isso Ninguém vai pegar Vai ficar rodando ali Tudo bem Tem que ser pedido Separado, cara Que loucura Tá, tudo bem Eu errei Já ia errar de novo É camarão Com a fitilha Aí, depois é o O salmão Sem fitilha Calma Eu errei Esse aqui eu dei uma vacilada Não sei se eu vou conseguir ganhar Três estrelas não Senão nós vamos fazer de novo Negogita vai ser ruim Essa aí Só duas Só duas Não, eu consegui três Consegui três Mas eu me confundi Que eu botei junto E não pode Pelo menos por enquanto Não pode Porque eu não tenho pedido Eu entendi que é um pedido Caraca Tem um negócio novo aqui agora Um bagulhete em cima Caviar Caraca Tem caviar na parada agora Maluco Acho que Esse aqui vai ficar Pro próximo vídeo Esse caviar Semana que vem Vamos ver como é que funciona Esse caviar E já tá ficando doidaço aqui Com esse negócio Se você tá gostando Do meu Banzai Sushi Tem um novo bar aqui No meu canal Se inscreva Deixa o like Compartilha com os amigos também E vem comigo aqui Curtir esse sushi também Dá até vontade Tá me dando fome Esses jogos Tô me dando fome Agradeço a sua audiência Deixa o like Se inscreve Me siga nas redes sociais Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu E eu fui Até semana que vem Com sushi bar Ou sushi bar Banzai Sushi Até semana que vem Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti